e aí estamos aqui no fazenda davi e aí a isabel com a laila ao samuel aí ó e aí e aqui tem o mexão lana nasceu agora o outro pequenininho aqui é e aí 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 o camelo aí e aí e aí e aí a tia brasilina aí mas abel aí tá tia brasilina aí o carrinho cheio de compra tá lá e aí cuidar com a laila o samuel aí e eu aqui tá vendo eu tenho muita diferença maior na cama aí não o meu eu não vai lá na o homem não assim você ia comer senão Paz na kumina